Fala galera, aqui é o Slint S Como prometido Agora eu vou fazer Um unboxing do álbum Iowa Eu prometo a vocês que eu não vou cantar aquela musiquinha Do Rapa falando o nome do álbum Eu prometo, essa piada já está Já está gasta, entendeu? Mas esse álbum aqui É sempre quem me pergunta qual é o seu álbum Preferido do Slipknot E eu sempre respondo É o Eu não consegui cumprir com essa promessa Vamos direto ao assunto Eu infelizmente perdi a minha faca de cortar cebola No primeiro vídeo Então agora eu vou ter que usar esse bagulho Esse estilete aqui, não sei que porra é essa aqui Mas eu vou Cerrar o álbum aqui Porque está com plástico Eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz a primeira parte Do unboxing desse Desse álbum No vídeo de 1º de abril Não é? Pronto Fiz a segunda parte E você volta no próximo vídeo Ok? Como, exatamente como no outro vídeo Eu não vou falar as informações do álbum Iowa pra vocês Quem vai fazer isso É o canal Slipknot BRL É o Thailander Do canal Slipknot BRL Sim, é aquele cara Foda lá Que usa a máscara do Corey E o macacão do Corey É... Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Nossa, mas esse aqui está muito fácil de abrir Está até... Está muito fácil de abrir Eu vou deixar o canal... O link do canal dele aqui na descrição Então se você também... É... Curtiu... Se você curtiu o canal Slipknot News Você também vai curtir pra caralho o canal Slipknot BRL Porque lá tem informações... Biografias... E uma par de coisas sobre o Slipknot E... E tem notícias lá também Ou seja... É... 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 É notícia pra caralho sobre Slipknot Aqui no YouTube tá foda, velho Nós... Fãs de Slipknot somos muito dedicados à banda Somos megas, man Megas... The shit is real Entendeu? Tá muito fácil de abrir Olha... Hoje eu nem falei... Eu comprei esse... Aqui ó... Vou mostrar pra vocês Também comprei esse CD na discoteca Ok... Eu odeio esses plásticos Aqui ó... Só sei ó... Pai se t Interno Ч crowded Filho da puta... Eu deixo esse trem bem longe pra ele não danificar o meu CD E agora que não vou precisar dele. O que eu faço? Guabo em um lugar com todo o cuidado Não! Mentira! Tá foda foda! Ahhhhh É... Vamos abrir o Iowa Olha só a capa todo mundo conhece Para você que não sabe o que é isso aqui Meu cara, isso aqui... É um pod Simplesmente assim... É um pod Se você tá achando que é outra coisa, já botou esse negócio de cabos pra baixo e fala assim Eu não sei o que é isso, o que é, o amaneço de... Não, é um bode, ok? Aqui ó, escrito Iowa em cima e Slipknot embaixo Essa capa, se eu não me engano, ela tem duas versões Mas a que eu conheço mais mesmo é essa aqui Tem um bode atrás também, ok? Muita gente fala que bode é o Cristo do Demônio, o Cristo do Capê, é do Caipirotos aí É, olha, só aqui, óbvio né? Sempre no encarte, na parte de trás do CD, sempre vai ter as músicas ali Deixa eu te dar um foco aqui, eu não sei se vai dar um foco pra vocês, galera, mas tá aí, ó Primeira música é 515, segunda é People Equal Shit, terceira é Desastre Pieces, a quarta é My Play, a quinta é Everything Ends Eu amo essa música, cara A sexta música é Territake, Territake, Aten A sétima música, Gently, Left Behind, The Shape, I Enhared, Skill Ticket, New Evolution, Metabolic e I Fucking For Bom, vamos ao quinto teste, vamos abrir o álbum aqui de uma vez Mas, pera, antes de eu fazer isso, eu queria falar, eu tô brincando, não vou fazer isso Ai meu Deus, véi Eu tô sentindo uma coisa estranha nesse CD aqui E não, não é nada capiroteço, não É porque o CD parece que tá solto E realmente, o CD tá solto Olha, meu Deus Caralho, que que é isso Tem um, véi Que porra é essa? Meu CD vem quebrado, véi Não, 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 não é possível Porra, eu tô fazendo um vídeo sobre o I.O.A., todo mundo paga esse álbum aqui, é do demônio Pera, ah não, não quebrou não Eu acho que deve ter arranhado o CD, talvez Quebrou foi essa presilhazinha aqui, ó, que prende o CD Aqui, tá vendo que tem uns dentinhos aqui, mas a mágica não tem Aqui, eu vou deixar os dentinhos aqui Entendeu? Vamos voltar pro unboxing Ó, vamos lá Aqui tá o CD Desculpa, galera Foi imprevisto mesmo, tá? Eu comprei desse jeito Entendeu? Aqui tá o monograma do Slipknot A amuleta do I.O.A. Relax, it's over Eu não vou ficar lendo tudo aqui Foda, é a letra do I.O.A. Aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Talvez essa luz que eu coloquei é muito forte Deixa eu te dar uma desligada nela Nossa, agora eu acho que é horrível, né? Mas olha assim, olha aí É o monograma do Slipknot Ok? E aqui, essa parte preta aqui, ó Parece como se fosse um papel meio rasgadinho Não, não, não Cara, eu não tenho certeza Mas será que isso aqui é o estado do I.O.A.? É o formato? Eu acho que é, cara Eu não tenho certeza não Isso aqui, eu acho que essa Você tá vendo o formato dessa parte preta? Eu acho que é o formato do estado de I.O.A. Não tenho certeza, cara Mas deve ser Provavelmente Isso aqui não ia estar desformado assim à toa Tenho certeza Oh, cara burro Enfim, peraí É, tá Não tem mais negocinhos aqui Vou deixar o CD aqui É um paninho, então não vai arranhar nada Aqui nós temos uma... Que isso? Parece um cachorro de primeira, assim Um cachorro morto, sei lá Eu arrisco dizer que deve ser um bote também Eu não sei, cara Não tem essa mania de colocar umas imagens Bem creepypasta, tá ligado? Bem coisa de terror mesmo Tem um olhinho aqui Parece um fetinho do mal, tá ligado? Eu não sei o que é isso, cara Mas deve ser um bode Deve ser um embrião de bode Sei lá, não sei Deve ser um bode em formação No útero da mamãe boda Nossa senhora Eu vou calar minha boca Eu só tô falando merda Isso aqui é apenas um... Olha só Vou desligar a luz de novo aqui É assim mesmo É um branco Com um... Não sei, cara O que é isso, meu? Eu não sei explicar pra vocês o que é isso Mas eu vou voltar aqui pra parte de trás do álbum Antes da gente ver o encarte Esse álbum também foi produzido pelo Ross Robson Aquele cara maluco lá A foto dele tá aqui, ó Vou ver a foto dele aqui Esse cara produziu o Seth Tyrell e esse álbum Só que dessa vez, ao contrário do Seth Tyrell Tô com o Seth Tyrell também Tá escrito aqui Produced by Ross Robson Aqui só tem o nome dele Produzido por Ross Robson Eu não sei se deu pra vocês verem Mas tá escrito aqui Mas nesse aqui já é diferente Produzido por Ross Robson e Slipknot Entendeu? Ou seja, aqui tem mais Slipknot do que o primeiro álbum Vamos assim dizer Eu não sei muito bem Mas isso é a minha opinião mesmo Esse álbum aqui Ele... Esse álbum não Esse encarte aqui Ele é basicamente a mesma coisa desse aqui, ó Entendeu? Esse aqui é um CD falsificado do Meteora Mas o que eu quero dizer pra vocês é que Não é a mesma coisa desse aqui Desculpem É a mesma coisa desse aqui Tá vendo? Aqui, ó É transparente Aqui, vocês estão vendo que é branco É o plástico, é branco Ou seja CD original É sempre Todo transparente Praticamente Aqui, aqui É transparente em tudo E esse aqui O Iowa Não deixa de ser transparente também Aqui Temos o O tribal do Slipknot Entendeu? Temos o tribal do Slipknot Mais um tribalzinho aqui embaixo Alguns monogramas aqui Espalhados aqui Nonogramas espalhados São pontas do monograma Vamos agora para o encarte Do álbum Ok? Nossa, eu enrolei demais Nesse vídeo, gente Puta que pariu Mas vamos lá Eu quero me impressionar Nossa, eu dei uma folheada aqui Nossa, caralho Vamos ver Peraí É muita página Muito mais página Do que o Seth Tyron Mais um board Aqui tem a letra de metabolic Aqui tem uma continha de matemática Que beleza Eu nem pergunto o que é isso Que eu não me lembro Oh, cara burro Nossa Essa foto é foda Essa foto é foda No one safe Ninguém está salvo Olha aqui, caralho Eu não preciso nem falar Quem são os integrantes Mas só para você achar Que eu não sei Eu sempre achei Craig Jones No meio de pirata Eu não sei porquê Ou será que existe realmente Um Craig Jones Em algum filme Eu acho que é Dave Jones Daqui do Pirata Aqui são mais letras Entendeu? Cara, é meio complicado Ler essas letras aqui Porque Elas são muito pequenininhas E atrás delas De fundo Tem os números Do 1 ao 9 Aqui 91599 05 Números assim Nossa, cara É muito complicado Ler essas letras Sério Puta meta Pelo menos a parte de cima Não é A parte de cima É mais tranquila Vocês estão vendo aí Vou baixar aqui Aí começa a vir uma bagunça Tá ligado? As letras são muito pequenininhas E tem esses números De fundo Isso dá uma Uma dificuldade Para leitura Tá ligado? Talvez tenha sido proposital É tecido Caralho, velho Puta merda Puta que pariu Que foda Caralho, velho Nossa A câmera nem pega tudo De uma vez Eu vou ter que passar assim Visão panorâmica Tá ligado? Caralho, velho Olha só É uma coincidência Esse aqui Esse aqui é o Koren É o Koren E no mesmo quadradinho Que o Koren Tá o Jim Rutt Ou seja É uma mensagem sobre o Minar Tipo Quem trouxe o Jim Rutt Para o Sleep Note Foi o Koren Que o Jim Rutt Participava do Stone Sour Junto com o Koren Naquela época Pra você que acha que O Stone Sour É o projeto paralelo Do Koren Tá muito enganado meu amigo O projeto do Koren paralelo É o Sleep Note Por incrível que pareça Só que o que deu mais fama Para ele Foi o Sleep Note É claro Aqui tem mais letras Aqui é o início Né Do Das letras Aqui tá a 515 A 515 não tem letra Mas todo mundo Reconhece Conhece a história dela Foi o Sleep Note Aqui o Tribal Dá pra ver os numerozinhos aqui? Os numerozinhos aqui Ficavam da hora Só que quando vem a letra Amigo Fica uma coisa Quase parecida com o japonês Tá ligado? Você olhando assim Caralho Deixa eu ver mais aqui Aqui tem um curvo Ou a cabeça de um pombo Não sei Eu acho que é um curvo Não é um pombo Eu não sei Aqui o numero 8 Não É um sinal do infinito Pode ser 8 também Ahn Nó Que bacana Cara Que bacana Tem uma mensagem Pra gente aqui Pra todos os magotes Ao redor do mundo Muito obrigado Pelo apoio Caralho Eu não sei se dá pra vocês lerem isso Tem uma mensagem aqui pra gente Pra todos os magotes Ao redor do mundo Obrigado pelo apoio Pelo seu apoio To Elmega's around the world Thank you for your support Nó cara Que foda Tem uma mensagem pra gente aqui caralho Ou seja Slipknot agradecendo Puta que pariu Eu acho que eu tô perdendo alguma coisa aqui Eu mostrei tudo Mas esse vídeo tá enorme E ainda vem as informações sobre o algo Informações e curiosidades Vocês vão conferir com o Tailander do canal Slipknot BRL Eu tento imitar ele as vezes Mas sou péssimo nisso É... Imitar ele assim na voz Tá Mas... Vamos lá Eu quero ver esse aqui de novo Esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês de novo Olha só É o Mickey O Paul Gray Agora vem o Chris Fell O Sean Cranham O Clown Né Com aquela máscara dele Aquele palhaço que tem um pentagrama na cara E ainda por cima Um 3, 6 Se eu não me engano Tem um 6 aqui E deve ter Eu acho que tem outros 6 aqui Da lateral A foto tá meio Não Essa máscara é foda Ela é bem brutal O... O Corey Né Com a sua máscara Fodona Com esses dreadzinhos É a melhor máscara na minha opinião Cara Melhor máscara A imagem tá meio embaçada aqui Mas É a melhor máscara que tem E... Tá aqui o Jim Rutt Né Aqui Temos O Joey Georgeson Aqui temos o Craig Jones E aqui Bem maluco Cid Aranha Opa Desculpa O Cid Né Eu que chamo ele de Cid Aranha Fiz até uma musiquinha sobre isso Se você não viu Confira na descrição Aí também vai estar na descrição E o mais legal é que aqui já mostra Quem é quem Né Aqui tem É tipo uma régua Então Zero Zero Five Que é o Craig Jones One Que é o O Joe Johnson Eu dou umas bugadas assim É porque vai processando Tá ligado Sabe quantos internet tá carregando E fica aquele negócio assim É a minha cabeça Aqui tá o Chow O Klaw Seis Acho que seis aqui Cristel Né Narizinho de hipnópio Né O famoso pênis do Corey No alvo né Que isso aqui ó É a diferença clara né Aqui ó Mas deixa isso pra lá Eu sou muito besta Cara Eu falo muita merda É Paul Gray Nosso eterno Paul Gray Né Roda pra caralho Paul Gray Cara Número dois Seven Que é o Nick Thompson Não é Thompson Não tem um P ali Então você fala Thompson É meio complicado pra mim falar Isso eu sou péssimo com algumas pronúncias Mas é Nick Thompson Né Não é Nick Thompson Não tem P É isso galera Esse é o álbum I Want Olha aqui Aqui eu acho Tem alguma coisinha aqui em decomposição Aqui estão os sites of sites Do Slipknot Aqui é o site da gravadora A Rodrunner Records Se não me engano É uma filial da Warner Brothers Slipknot Eu falei que não ia falar informações do álbum Né Essa foto aqui também É foda Pra caralho É um animalzinho em decomposição Provavelmente é um bode Eu acho Não tenho certeza E aí se vocês descobrem Que animalzinho lindo é esse Eu espero que o YouTube Family Friendly Não enche o meu saco Falando Você está colocando fotos De animais mortos Isso não pode Só pode vídeo de Minecraft Olha aqui um bode Pra vocês aqui Ah Foda-se Como é que esse bode Que o chico dele Não sei Eu tô brincando Family Friendly agora Né Caralho A minha única crítica Nesse encarte É nessa parte aqui Cara Porque as letras São muito pequenininhas Pra ser nilitas Pra ser nilitas Eu consigo ler normal Mas Cara Eu tenho que aproximar Bastante o rosto Pra ler Tá bem foda Tá bem difícil E essas Esses números De fundo Do encarte Atrapalham um pouco A leitura da letra Tá vendo Atrapalha bastante Mas é um álbum Incrível O melhor álbum Do Slipknot Na minha opinião É o meu favorito Eu acho que Creio eu Que não é somente O meu favorito É o favorito De muitos Maggots É um álbum Fenomenal Sensacional Sem igual Galera Sem igual Infelizmente O que eu comprei Dei com Com o encaixe Do CD Quebrado Mas tudo bem Nada é perfeito Mas esse aqui É só um pedaço De plástico Aqui é só trocar Depois Tá tranquilo Mas muito Muito foda Esse álbum E vou te falar Apesar do detalhe Das letras pequenininhas E com o fundo Cheio de números Eu achei o encaixe Do Iowa Muito mais foda Do que o do Slipknot Do Seth Tile Muito mais foda Entendeu Os dois são fodas Mas esse aqui Cara é foda O único ruim dele São as letrinhas pequenininhas E os números de fundo Mas fora isso Cara Esse álbum É sensacional Meu favorito Gostei muito De abrir o encarte De ver A encarte Eu falei uma vez Revistinha Puta que pariu É ser um bostão mesmo Galera O vídeo Tá longo demais Mas espero que vocês Tenham se divertido E matado a curiosidade De saber como é que é Por dentro Do álbum Iowa Agora vocês vão curtir Vão saber Informações E curiosidades Sobre o álbum Iowa Do Slipknot Com o mega fucking canal Slipknot BRL Com o Thailander Que é foda Pra caralho Vou deixar o link Dele Aqui na descrição Aliás galera Eu tô cansado Eu vou Vou deitar em cima Desses pedaços de plástico Enfim galera O link do canal Slipknot BRL Ele vai estar aqui Na descrição Se você curte Curiosidades Sobre Slipknot Notícias Também Sobre Slipknot Entre várias outras coisas Sobre Slipknot O canal Slipknot BRL É o seu lugar Então o link Tá aqui na descrição Se inscreva lá E agora Ele vai Falar informações Curiosidades E outras coisas Sobre o álbum Iowa Do Slipknot Muito obrigado a todos E um stay fucking sick Pra vocês Valeu galera Pera Eu acho que meu canal Está sendo invadido Mesmo que eu tenha autorizado Adeee Fala galera Do canal Slipknot Canal Slipknot BRL Invadindo hoje aqui Com participação Especial E olha só O canal Slipknot Ele não tem Só alguns inscritos Ele tem uma legião De fãs Fieis E olha só Foi muito Os comentários Da galera falando Grava com o Slim Chess Grava com o Slim Chess E finalmente Hoje Estou aqui Com participação Especial E hoje Eu vim aqui Falar um pouquinho Do meu álbum Favorito Um dos álbuns Assim Mais Pauleira Mais Matador Do Slipknot O álbum Iowa O álbum Foi lançado Em 2001 E assim Foi um álbum Estrondecedor Estrondecedor Eu não sei se existe Essa palavra Foi um álbum Assim Fez muito sucesso Um álbum Matador Eu diria Inclusive A revista Meryl Hammer Elegeu O álbum Iowa Como o primeiro Álbum Melhor Do século 21 Então por aí Você vê Que não é qualquer Álbum É um álbum Assim Sensacional Todas as faixas São bem Trabalhadas Bem produzidas Além Claro Pra mim Foi uma fase Assim que O Corey Taylor Estava com a voz Ali Nota 10 E depois Com o passar do tempo Que a voz Ele foi Ficando Cada vez Ele foi perdendo Aquele Vocal Cultural Que ele tinha Embora ele consiga fazer Mas não tão bom Quanto comparado Aquela época Algumas curiosidades Sobre esse álbum E se destacam bastante Na época Que eles estavam gravando O DJ Sid Wilson Perdeu o seu avô Bem na época Das gravações Que eles estavam Indo ao estúdio E na época Os membros falaram Olha Você não precisa Vim esse dia Para o estúdio E o que o Sid fez Foi mais que depressa Para o estúdio E é onde Que eles gravaram Aquela faixa 515 A faixa número 1 Do álbum Onde eles ficam gritando E aí Sid Wilson Pôde aproveitar E destrinchar Toda a sua angústia Da perca Do seu avô E se o Slipknot Já vinha fazendo sucesso Ali por volta De 1999 Com o lançamento Do primeiro álbum O Iowa Fez o Slipknot Assim Destrinchar De uma vez Por todas Onde a banda Ganhou assim Literalmente Espaço Mundial E destrinchou Ainda mais Lançando os clipes Da música Left Behind Em My Plague E é interessante Que o clipe My Plague Eles tiveram participação Como trilha sonora Do filme Resident Evil E o mais legal de tudo Que foi o Resident Evil 1 Então vocês imaginam A expectativa Que os fãs Desse jogo Estavam com o lançamento Do filme Então na época Assim quando lançaram O primeiro filme Assim foi uma Explosão gigantesca E com trilha sonora Do Slipknot Imaginem o sucesso Que eles não fizeram Fora isso O clipe My Plague Contém cenas Do filme Que é legal E tem uma parte Assim que o DJ Sid Ele pula em cima Da galera E é muito legal Porque daí Mostra cenas Assim de uma pessoa Em cima do zumbi E tal E é muito legal Porque fica bem parecido E fora a revista Metal Hammer Ele também teve Outras pesquisas Sobre os melhores Álbuns de metal Do século XXI E nessa segunda Pesquisa O álbum Ficou na terceira Posição De melhor álbum Do século XXI E assim O álbum Iowa É um álbum Que vai ficar Para a história Como um dos melhores Álbuns Sem dúvida Eu não sei Se o Slipknot Conseguirá lançar Um álbum Melhor que ele Porque ali Eles estavam Com uma energia Assim Eles estavam Muito inspirados Sem contar a Se inscrevam lá Também Sabe por quê Porque em breve Vai ter participação Do Slipknot Lá no meu canal Estão vendo É isso mesmo Slipknot Lá no canal Slipknot DRL Muito obrigado Galera E nos vemos No próximo vídeo Lá no meu canal Beleza Abração Lá no meu canal Lá no meu canal